Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu quero fazer um comentário para vocês sobre a mudança de Carla. O que aconteceu para que a Carla não viesse a mudar? Mas eu quero primeiro mandar o meu alô para Marisa Carvalho de Manaus, Amazonas. Então, você pediu e está aí o meu alô para você. E para todos vocês que têm estado comigo aqui, eu quero mandar o meu abraço bem apertado e dizer que estamos juntos e misturados. Pessoal, eu quero trazer para vocês informações sobre a mudança de Carla, né? Que tem muitas pessoas que já tiveram acesso a esse conteúdo, mas de repente não teve acesso completo, faltava alguma coisa. Mas eu quero dizer, mesmo se você já sabe, então é o seguinte, eu estou aqui querendo informar aos outros que ainda não tiveram esse acesso. É o seguinte, Carla, Eliseu disse que ela mudaria nas próximas horas e não aconteceu. Por quê? Aconteceu alguns imprevistos, mas para o bem, né? Mas tudo acontece na vida da gente. É para o bem, porque Deus permite todas as coisas, porque os nossos planos são diferentes dos planos de Deus. Mas eu tenho certeza que a Carla já está tranquila, calma, né? Porque a ansiedade é muita, eu quero mudar logo, mas agora eu tenho certeza que ela sabe que é por uma boa causa que tudo está acontecendo e que breve, breve ela vai estar na casa dela, porque já está praticamente tudo preparado. Não sei se vocês sabem, mas a Carla recebeu alguns, né? Alguns presentes, que é para uso, né? Que é para cozinha e etc. Então, ela recebeu, por exemplo, um armário de cozinha, depois que a pia já estava colocada. Então, o Nonato terá que retirar aquela peça que segura a pia para poder colocar o armário. Então, isso fez com que atrasasse. Também, para ter aqui banheiro lindo, maravilhoso, ela recebeu também um box, que é a coisa mais linda que deu aquele tchan ali no banheiro dela, né? São dois pontos positivos para a casa da Carla, para a demora da casa da Carla. Mas agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, outro problema que atrasou também, o problema da água, né? Que não deu certo como Eliseu pensou, mas agora já deu certo. Porque Eliseu pensou, muitas pessoas deram sugestões, faça isso, faça aquilo. Mas eu quero dizer para vocês que vocês sabem que ali é um bairro novo e não tem ainda rede de água, rede de esgoto, tem rede nenhuma. Então, é tudo improvisado, por exemplo, for um poço aqui, outro poço ali e um vai ajudando o outro. E, de repente, eu não sei se você sabe que Carla, ela vai morar no lugar que mora o casal do poço, seu Carlos, gente, eu fiquei sabendo agora, Mikael e outros mais. Então, Eliseu está povoando aquele lugar. E também, Eliseu pensou em mil e uma coisas e, no fim das contas, ele apelou para o carro-pipa, né? E, no entanto, ele comprou até uma caixa de mil litros, né? Mas, pessoal, aí vem a surpresa. Não deu muito tempo e Eliseu consegue comprar mais ou menos uns 300 metros de mangueira e puxar a água lá da casa do casal do poço. E a casa agora da Carla já tem água. Carla já pode mudar. Só falta mesmo, agora, é retirar a pia e colocar o armário no lugar. Mas, então, é coisa rápida, praticamente, como diz Eliseu. Eu acredito que, nas próximas horas, a Carla já vai estar dentro da casa dela. Porque eu acredito que, daqui para frente, nada vai impedir. Porque, se o pai já liberou, então já está tudo certo. Então, é o meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E, no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!